Você fuma? Já fumou? Conhece alguém? O Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio, foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O número de mortes relacionadas ao tabaco deverá aumentar cerca de 6 milhões, olha só, para 8 milhões anualmente, até 2030. As mais de 4.700 substâncias tóxicas existentes no cigarro são extremamente prejudiciais à saúde e aumentam o risco de doença cardiovascular. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Que saudade estávamos de você, doutor! Estamos de volta. Obrigado pela oportunidade e pelo convite mais uma vez. Prazer enorme. Prazer é todo nosso. Doutor, quando a gente fala de cigarro, a gente já fala que não é bom. As pessoas já sabem que não é, né? Sim, sim. O cigarro é aquela coisa que todo mundo sabe que não é bom, que faz mal para a saúde, mas que continua usando. E aí as pessoas às vezes falam, eu falo muito para alguns pacientes, é difícil largar o cigarro? Não. É só querer. O principal gatilho é querer largar, né? E tem todo um acompanhamento para isso. Então, o que a mente quer, o corpo responde. Mas a gente entende também que para quem tem esse tipo de vício, porque é um vício, né? A nicotina, ela traz essa alteração cerebral que desenvolve, que desperta o vício. Ele já vê, ele sabe que é ruim, mas ele vê o cigarro como nós escovamos o dente, nós tomamos o café da manhã, como algo normal. E que naquele momento dá prazer. Então, mas foi até bem dito, são mais de 4.700 substâncias tóxicas. É muita coisa. E se a gente parar para pensar e esmiuçar, nós temos entre os principais a nicotina, que junto com o tabaco fica extremamente venenosa. Nós temos aí o monóxido de carbono, que é o que sai no cano de descarga do carro, quando nós estamos acelerando. Tem o alcatrão, o alcatrão por si só, ele já vem com 50, pelo menos 50 substâncias pré-cancerígenas. E tem até plutônio, que é a base de algumas armas nucleares, quando em grande quantidade. Doutora, as pessoas não pensam nisso, com certeza. Se a gente começar a pensar, a gente fala, meu Deus, é muita coisa. E o que que o uso do cigarro, uma pessoa que é fumante, o que tanto ela pode comprometer a saúde dela, principalmente a vascular? Então, na questão vascular, ela pode comprometer todos os vasos, sejam as artérias, que levam o sangue com bastante oxigênio, bastante nutrientes, que é o que nos mantém vivos e mantém os órgãos funcionando de uma forma perfeita. E as veias que trazem o sangue com os produtos que são produzidos ali do metabolismo das células e causam o que a gente já vê aí, na grande maioria das pessoas, quando a gente fala da questão vascular, a gente olha e vê varizes nas pernas, pode causar, obstrução arterial, pode causar, principalmente na questão arterial. A nicotina, principalmente, ela inflama um pouco dos nervos que fazem os vasos abrirem e fecharem. E essa abertura e fechamento dos vasos, das artérias, é o que controla a nossa pressão. A gente vê ali até na ilustração... O que a gente está vendo aqui, doutor? É, então, o sangue vai passando, o que acontece? Essa abertura e fechamento vão causando lesões na parede das artérias e vão causando alguns buracos, alguns machucados, né? E quando a gente machuca alguma coisa, nós temos substâncias do organismo que vai ali para tapar esse buraco, né? Para pavimentar a estrada. Só que as alterações causadas, principalmente pela nicotina, faz com que as nossas células de gordura comecem a ter um pouco mais de sensibilidade, ao invés das células que devem ir para lá cicatrizar. E faz com que a gordura também tenha um pouco mais de aderência umas às outras, então elas vão colando com mais facilidade. E quem vai para lá é a gordura. Então a gordura tampa o buraco, vem outra gordura por cima, outra e outra, e aí vai acontecendo isso. Vai começando a formar uma placa de gordura e essa placa de gordura vai fechando, vai interrompendo o fluxo. Associado a isso, a gente tem, como nós falamos, o monóxido de carbono. Cada celulazinha daquela liga nutrientes e oxigênio. E aí o monóxido de carbono, ele liga dentro da célula onde o oxigênio deveria ligar. E aí o organismo tem que levar oxigênio para os órgãos, para as células. E o que eles fazem? Eles aumentam o número dessas células no desespero de conseguir pegar o oxigênio. Com isso, o sangue vai ficando mais grosso. Ele vai perdendo líquido e ganhando mais células, mais solidez. E aí esse sangue mais grosso dificulta. Então você imagina, o sangue grosso, com essa obstrução, ele deixa de chegar de maneira perfeita onde ele tem que chegar. E aí nós começamos a ter os problemas que nós vimos por aí, por exemplo, o coração. Imagina isso acontecendo nas artérias do coração. E aí as artérias começam a ficar entupidas, tanto as que chegam ao coração, tanto as do próprio coração. Não chega oxigênio, não chega nutriente. Aquele músculo do coração morre, necrosa, que é o infarto. Então a primeira grande causa prejudicial do cigarro é o infarto. Infarto. E assim ele pode trabalhar negativamente nas artérias de qualquer parte do corpo. Por exemplo, quando ele chega nas artérias carótidas, que são as do pescoço, que levam o oxigênio para o cérebro, vai entupir. Não vai chegar oxigênio, não vai chegar nutrientes. Aquela parte do cérebro vai começar a dar problema, vai começar a necrosar. E é o que nós chamamos de AVC isquêmico, uma isquemia. Nem sempre ele só entope. Ele pode também, com essa abre, fecha e lesão, começar a destruir os músculos da parede da artéria. E ela começa, ao invés de entupir, dilatar. E a gente tem um tema que a gente já falou aqui, que é o aneurismo. A aneurismo, exatamente. A parede começa a ficar muito fraca, a pressão começa a aumentar ali, e aí corre o risco desse vaso romper. E a gente começar a ter uma perda de sangue muito intensa. Então, isso é rápido? Acontece rapidamente? Como que a gente consegue identificar que isso está acontecendo no corpo? Então, no coração, as dores no peito, né? Porque, na verdade, o coração começa com a angina. A angina é quando você precisa que o coração trabalhe muito e chega pouco sangue. E aí, quando ele começa, ele reclama, olha, está chegando pouco. Aí ele começa a dar aquela dor local. Quando você para, melhora. Então, isso já é um sinal de alerta cardíaco. Para a cabeça, no caso do cérebro, das carótidas, o paciente começa a apresentar dificuldade de raciocínio. Pode ter uma coisa chamada ataque isquêmico transitório. É um mini AVC. A pessoa está numa festa, ela vai pegar o copo, ela sente que não está conseguindo. Ela quer falar alguma coisa, a voz não está saindo. E aí, ela, obviamente, né? Sinaliza, vai para o atendimento, fica ali internada. Não vai ter nenhuma sequela, porque rapidamente reverte. Mas a gente já sabe que pode acontecer algo pior. Nas pernas pode acontecer. O indivíduo que tem esse problema, que fuma dessa maneira e começa a entupir as artérias, ele começa a relatar muita dor. É como se fosse a angina, só que nas pernas. Nas pernas. Eu estou andando, a perna dói, aí eu tenho que parar, a perna melhora. Aí eu dou aquela paradinha, relaxa. E se agravar muito, acontece isso aí. Essa aí foi uma paciente minha. Nossa, doutor! Fumava a beça, né? E aí o sangue não foi passando, a dor foi piorando, ela chegou a dor em repouso. Ela deitada, ela gritava de dor, porque o tecido da perna começava a necrosar. E ele fica assim, fica roxo, fica frio. E eu posso chegar a perder os movimentos. Sim, na verdade, pode chegar a amputação. Amputação. Ela, nós fizemos uma angioplastia, que é o famoso cateterismo constante, e ficou bem, conseguiu me salvar. Parou de fumar, né? Naquela época, parou de fumar. A gente não sabe o que acontece depois, né? Porque vem, eu parei de fumar, aí daqui a um ano, volta pra você atender outra vez. Ai! E pode acontecer outros órgãos, os rins, que é quando o paciente, ele acaba ficando com a dificuldade de urinar, e os rins inflamam, aí vai pra hemodiálise. Pode acontecer nos órgãos, por exemplo, o estômago. A digestão difícil come e dói, nem sempre é úlcera, nem sempre é gastrite, às vezes o sangue não está chegando, pro estômago produzir ácido da maneira correta, pro estômago fazer os movimentos, né, peristálticos pra mandar a comida pra frente. E aí você tá em casa, com uma pessoa que fuma, e sente aquela dor no estômago, toda vez que eu como dói, eu não consigo fazer a digestão direito, eu tenho um excesso de acidez, e pode ser por aí. E daí vai pra frente, pode afetar os órgãos genitais, tanto masculinos com a impotência, como os femininos com a falta de sensibilidade local. Nossa, doutor, é muita coisa. É. Antes de falar um pouco também de quem não fuma, mas mora com quem fuma, que eu acho legal a gente falar também. O Léo tem uma pergunta, Léo, fala aí. Eu acho que esse hábito de fumar mudou um pouco, né, de uns anos pra cá, assim, acho que com a restrição de restaurantes, bares, parece que as pessoas têm um pouco de vergonha, às vezes, de sair pra fumar, isso ajudou muito. Só que aí o mal vem e dá um jeito dele, né, com os pods, com os cigarros eletrônicos, com os narguires, né, eu queria perguntar pro doutor, quanto isso também faz mal pra saúde, esse tipo de maneira nova de fumar. Fala isso porque eu sou pai, né, e eu falo, assim, eu pensava, minhas filhas, elas não vão ter esse hábito de fumar porque realmente se tornou uma coisa vergonhosa. Só que agora parece que voltou tudo, né, somente com os cigarros eletrônicos. Exatamente, antigamente, era chique, né, fumar, né, a gente via até nas novelas mais antigas, né, as mulheres mais ricas, o pessoal fumando era bonito, né, tinha a marca lá do cigarro que tinha, o cowboy, né, que morreu por complicações do cigarro. Então, assim, realmente existiram novas maneiras de fumar, né, e aí às vezes as pessoas relatam assim, ah, mas essa não traga, a gente puxa e joga pra fora. Agora, não, você entrou em contato com o oxigênio que tá indo pra dentro do seu pulmão, você pode não tragar e segurar lá dentro, mas ele vai entrar de alguma maneira. E o cigarro, né, que eu sempre brinco com os meus pacientes que fumam e falo pra ele, ele tem 8 centímetros e ele não pensa, mas ele consegue dominar um ser humano desse tamanho que raciocina, né, então ele tem mais de 4.700 drogas, mas todos os cigarros eles contêm drogas, talvez não 4.700, né, menos, mas todas elas vão causar malefício. E é como nós falamos, tudo aquilo que entra no nosso organismo que não é oxigênio, eles vão se ligar ao sangue, o sangue ele vai ficar mais grosso, ele vai ficar difícil de chegar onde ele tem que chegar, ele vai ficar difícil de levar os nutrientes e algum órgão em algum momento vai começar a dar problema, né, então tem sempre malefício. E que bom que mudaram, né, e espero só que essas maneiras novas de fumar que viraram moda, também saiam de moda. Saiam de moda. Mas ainda vai demorar um pouco, porque o ser humano precisa ver pra crer. E aí, depois de tanto tempo do cigarro chique, começamos a ver os grandes malefícios. problemas, falta de oxigenação, problemas relacionados ao cérebro que não só o AVC, mas o Alzheimer, que continua aumentando, né, por degeneração de determinadas partes aí do cérebro, o Parkinson, tudo isso pode trazer. E daqui a pouco, nós vamos começar a descobrir estudos sobre os grandes malefícios desses novos cigarros, dessas novas drogas que estão sendo usadas e que, ah, eu não trago e não faz mal. Vai fazer mal. Vai fazer mal, porque não é oxigênio. Você não tá ingerindo um só, respirando bem, não é, na natureza. Isso aí. Doutor, tem gente que quer respirar bem na natureza, mas mora com alguém que não faz isso. Exatamente. A pessoa também pode sofrer com isso, doutor? Pode, pode sofrer, sim. Quando você tem o fumante passivo, que ele está 24 horas com o fumante ativo, ele pode estar absorvendo ali pelo menos de 40 a 60% dessa fumaça, né, e desses malefícios causados pelo cigarro. Porque quando se fuma, se joga pra dentro junto com o ar, né, que deveria ser puro, as drogas. Mas quando nós jogamos pra fora, né, essa fumaça, outra pessoa vai respirar. Então, ela tá jogando todas essas substâncias tóxicas pra dentro. Então, nós começamos a prejudicar. E tudo aquilo que a gente vê de gravidade do fumante ativo vai acontecer no fumante passivo. Existem algumas doenças voltadas para o tabagismo que ela já começa a acontecer nos fumantes passivos, principalmente os homens. Normalmente as mulheres ficam mais suscetíveis, né, a algumas doenças. Mas os homens, a gente tinha até uma figurinha da trombangeite obliterante, que é uma doença que a gente não sabe a causa. Alguns acham que é reumatológica e aí é uma vasculite. Outros acham que realmente ela tá ligada ao cigarro, porque ela começou a ser estudada lá em 1879, mas só na década de 20, 1924, é que começou a associar ao fumo. Porque antigamente as pessoas fumavam muito mais. Tinha o charuto, tinha o cachimbo. E o que que acontece? Causa-se, principalmente nas extremidades, nos vasos mais finos, um processo de inflamação do vaso. Quando ele inflama, ele esquenta. Ah, figurei. Quando ele inflama, ele esquenta. Quando ele esquenta, ele forma um trombo. Aí ele começa a entupir as extremidades. Isso pode aparecer a cianose, que é a roxidão, né, com a extremidade fria, ou então ficar pálida. Tratamento pra isso. Parar de fumar. E aí, nós temos... Eu tive um paciente que era filho de um senhor tabagista. E aí, ele procurou, porque isso acontecia. E aí, é claro, existem algumas síndromes que também podem causar esse tipo de fenômeno. Mas ele começou a notar que quando ele estava do lado do pai fumando, o dedo dele, no caso, ficava pálido. E ele sentia essa gangrena, essa dor no local. Quando ele saía de perto, ele melhorava. Então, rapidamente, ele já tinha essa tendência ali. Provavelmente, se instalou nele por ser fumante passivo, mas como ele não fumava, melhorava. Mas era só ficar do lado do pai, que ele fazia a absorção daquela fumaça, e aí acontecia a reação. Doutor, a gente começou falando de doenças que poderiam ser evitáveis. Sim. Como a gente pode evitar essas doenças, então, doutor? Exatamente. Primeira coisa, pro fumante ativo, parar de fumar. Para o fumante passivo, tentar ficar o máximo distante de quem tá fumando, ou então começar a puxar a orelha mesmo. O certo é o certo. Porque tem sempre alguém, quando você fala pra alguém parar de fumar, no consultório, você tem que parar de fumar. Ah, mas... Aí começa a usar alguns exemplos. Mas o meu vizinho fuma e nunca teve nada. Mas o seu vizinho não tem o cabelo da mesma cor que o seu, a pele da mesma cor. Todo mundo é diferente, embora o organismo funcione da mesma maneira. Então, primeiro, parar de fumar, se distanciar de quem tá fumando. Em torno de 5 anos, de 5 a 10 anos, o organismo já volta ao normal e a chance de infarto, ela fica igual a da pessoa normal, que nunca fumou, né? Entenda-se como normal a pessoa que nunca fumou. Mas buscar um atendimento de um médico especialista. Como eu sempre falo, a circulação e o coração é quem mantém o nosso corpo vivo. O estômago só funciona porque o sangue chega. O rim só funciona porque o sangue chega. Então, nós temos a via que tá levando o alimento e o oxigênio. Então, procurar fazer uma avaliação de como está. Se estiver com alguma dor no local, ir mais rápido ainda, tá? Iniciar alguns tratamentos para que a cura do problema não venha através de cirurgia. Um hábito de vida mais saudável, porque embora nós estejamos em menos intensidade, mas a todo momento perto de alguém que fuma ou próximo de alguém que possa estar fumando, os hábitos de vida, beber bastante líquido, evitar alimentos que ajudem a engrossar esse sangue, manter uma atividade aeróbica para o pulmão abrir e fechar, ter uma complacência melhor, né? E se necessário for, iniciar alguns medicamentos para estimular, mas é importante saber que independente do tipo de medicamento, né? Que a gente vai iniciar, a gente tem que botar na cabeça que não é para a vida toda. Medicamento para a vida toda é aquele que tem que substituir alguma coisa que foi retirada do corpo. Uma glândula da tireoide, né? Um ovário, né? Aí tem que tomar, fazer o uso do hormônio, mas o medicamento, ele tem que ser um medicamento que tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. E aí, melhorar esse estilo de vida para começar a fazer essa substituição. E se já tiver com alguma coisa estranha dentro do organismo, e você não fuma, você não bebe, a alimentação é boa, tem alguma coisa errada com alguém que possa estar do seu lado fazendo isso. Ai, se cuide, minha gente. Se você tem mais dúvidas e perguntas, faz o seguinte, segue o doutor na internet, arroba doutordr.rodrigogurgel para todo o Brasil. Já espero a sua volta, doutor. Obrigado, fico aguardando, estou à disposição. E aí, se você tem mais dúvidas,